Estamos saindo aqui de Montreux e estamos indo... Pra onde que a gente está indo agora? Lugano, estamos indo pra Lugano. Mas é uma cidade de temporada, de um dia. É, a gente vai decidir lá. Vai decidir lá, mas parece que é uma cidade bonita. Vamos lá, vamos na viagem. Pera aí, o que está acontecendo aqui agora? A gente está no carro, a gente parou no meio da viagem porque a gente está decidindo se vai pra Lugano pelo mapa, por cima ou por baixo. Por baixo a gente dá um pico ali embaixo na Itália e chega lá na Suíça de novo. E olha só a diferença. O que está acontecendo aí? Pode ir por cima, que é onde está traçado. Tem um caminho cinza por baixo. O caminho de cima é 4 horas e 5 minutos. Por baixo é 5 horas e 23 minutos. Ah, então vamos por cima, vamos por cima. A gente está indo pra Itália de qualquer jeito. A Itália que espera um pouquinho mais. Em cima? Em cima a gente vai voltar pra Lucerna, né? Exatamente. Eita, vambora, vambora. A gente se rola umas fatinhas lá. Paramos aqui em frente ao McDonald's aqui da Suíça, meio da estrada. O engraçado é que a gente estava em Lucerna, fomos pra Montreux, umas horas de viagem pra Montreux, e agora pra voltar, quer dizer, pra ir pra onde a gente quer, a gente tem que passar de novo pro Lucerna. Estou achando que a Andresa não fez uma boa logística, né? Andresa, por que você está me trazendo pra comer justo aqui? Porque é mais fácil. E o que a gente está buscando agora, nesse momento? Comida. Estamos indo trocar de cidade, né? Trocar de cidade? É. Ih, já tem um azogu aqui, Andresa, cuidado. Galera, é o seguinte, ó. A Andresa, nesse momento, está com febre. Eu estou falando pra ela deixar o Breno dirigir. Vocês não acham que é a responsabilidade dela? Não, porque ele não pode. Eu tenho carteira. Ah, e daí? Mas ele não está no segundo lugar. Então o que você acha que é pior? Você dirigir com febre, ou ele dirigir sem carteira? Pelo menos com ele a gente consegue ficar vivo. Ah, não sei. O pior seria eu dirigir, né? Mas não dá. Tem que ser ou você ou o Breno. Mas você com febre não dá, está passando mal. Tá. Tá. Só pra deixar registrado aqui nesse vlog, esse sim é o maior túnel que eu passei na minha vida. Diz aí, Andresa. Pô, já está aqui o quê? Uns 15, 20 minutos, né? Eu já estou uns 15, 20 minutos dentro desse túnel. Passei, né, no Cerro, passei com a cidade. Eu nunca vi uma coisa dessa. Mas que não acaba. Chegamos. Mas pra chegar aqui onde a gente está, que estamos no segundo hotel, cara, foi um caminho meio louco, cara, porque a rua está aqui, ó. E essa é uma rua que tem uns ferros que não deixa os carros passarem. E pra gente passar, a gente precisa pedir autorização pro hotel abaixar esses ferros. Eu estou meio perdido aqui. Andresa, não leva todas as malas, ok? Tá. Estamos aqui entrando no hotel e o pessoal aqui só fala italiano, não tem ninguém falando inglês. Então, a gente tem que se virar aqui. Complicado. E aí, Lucas? Está conseguindo se entender com o cara falando italiano com você? Ele falou onde é que tem o restaurante, onde é que tem o... Não, restaurante foi a única palavra que ele falou restaurante. Ele falou breakfast. Ele falou breakfast. Então, vamos embora. Estamos no segundo hotel procurando o número do apartamento que a gente pegou, 1414. O Breno já achou o dele. A gente está perdidinho aqui. Achou? Achamos. Tem uma placa perto de vocês. A gente vê essa placa daqui, olha só. Ah, tá. Mas é 1414 isso aqui. Ah, então vamos embora, vamos embora. Uma rede gigante só para os 314. Deixa eu passar para vocês o diário de bordo da gente. Chegamos nesse hotel aqui, ok? Em Lugano. Só que a gente saiu do lugar que a gente estava. Para vocês foram alguns takes atrás. A gente saiu nesses takes atrás, a gente saiu tipo meio dia e meio. Foi quando a gente começou a nossa viagem. Agora são que horas, Breno? 20 para as 8. E essa é a vista que a gente está tendo agora saindo do hotel que a gente está. Está chuva, escando. Está, está... Essa chuva está me quebrando porque acho ruim para deixar que eu estou vendo escada. Andres, para de me chamar atenção. Aqui está cheio de restaurantes. A gente está com fome, né, galera? Tem muitos. Porra, quem você vai procurar restaurante? Olha quantos restaurantes tem aqui. É? Porra, italiano gosta de comer, hein? Não, não. Ah, lembrando que a gente não está na Itália, né? Não, Diana? É, mas está na parte italiana. Na Suíça italiana. Ainda. Ali tem um, ó. Parle, italiano. Andresa, você está querendo comer o quê? Ah, eu só tenho que comer, estou com fome. Serve eu? Serve. Ui! Andresa, eu não quero ficar saindo água porque vai balançar meu cabelo, cara. Vai bagunçar meu cabelo todo. Vamos comer sushi? Xixi? Sushi. Vou comer sushi. Hã? Eu como sushi hoje. Vai comer sushi? Vamos. Andresa, tem que sair da chuva, cara. Olha como é que está ficando meu cabelo. Me avasta a cabeleira, Breno. Olha. Bom, Andresa achou o restaurante... Olha aqui, tem integral, ó. Andresa, Andresa. Ai, ai, ai. Andresa, sério. Eu tenho olho biônico. O que está acontecendo agora, galera, que a gente está no restaurante japonês, na Suíça, onde se fala italiano e passa no músculo espanhol. É uma suruba de idiomas. E a gente fala no português. E olha ali, está escrito em português ali. Bom, eu acho que o paz aqui não sabe. Paz e amor é aqui, ó. Não, paz e amor deve ser tudo. Paz e amor deve ser todo mundo escrevendo isso. Italiano não seria meu amor? Aqui está escrito meu amor? Olha o que Andresa acabou de descobrir, galera. Buramaqueria nipo-brasiliana. Nipo-brasiliana. Você achou um restaurante japonês, na Suíça, de comida japonesa brasileira, onde se fala italiano, só que com música mexicana e o cara com TDAH. O cara não tem nada a ver, né? Chegou a comidinha. Esse aqui é só minha, né, Andresa? É a só sua. Que maravilha. Ok, agora é a parte que vocês mais querem saber, o valor das contas aqui, né? Quanto foi esse japonês? Ah, o total foi 235,80 euros. 200? 235,80 euros. É frutos, frutos. Pô, cara, é caro comer aqui na Suíça, galera. O que a gente vai fazer agora, Andresa? Andresa, jamais me deixe no vácuo novamente. Eu tô falando pro seu próprio bem. Vamos ver os preços. Preço. Essa mulher só quer saber de preço, preço, preço. Ó, pra quem não sabe, a gente tá aqui na parte da Suíça, que tem a ver com a Itália, porque é bem na fronteira, né? E essa partezinha fala com o italiano. E aí tem a parte francesa da Suíça, tem a parte alemã. Essa é a parte italiana. É, e aqui a gente tá a 80 quilômetros de Milão. Então tão pertinho da Itália. Deu muito pertinho da Itália. Cara, aqui praticamente é como se a gente estivesse na Itália, né? É, porque todo mundo fala italiano. Tá, então diz aqui, a primeira impressão que você tem desses suíços italianos. Ah, é um barato. Eles são bem alegres, são bem alegres, mas eles não falam inglês. Ah, não, é, não, alguns não falam, gente. Nem todo mundo. Não, eu sei, mas o que eu tô querendo dizer, Breno, que nos outros lugares que a gente tava, a maioria falava inglês. Ah, é. Mas dá pra entender bastante coisa. se o cara falar devagar. Agora tem vezes que não dá, não. Cara, eu não consigo. Os italianos tem que achar que eles só, é, em resumo, não tá dizendo que você fala inglês. Não, sim, sim, eu já falo inglês, eu já falo inglês. Aí a gente chega, é, yes, yes, this way, thank you. É isso que eu falo, eles falam com o inglês. Bom, então o Breno foi pro hotel, tá lá na frente indo pro hotel, e eu e a Andresa vamos dar um rolé por aqui, né? Hein, gata? Andresa, Andresa não aguenta mais filmar só a sua traseira, Andresa. Já não basta olhar pra isso à noite. É louco. O que que é, Lucas, que você tá falando? A gente tem que começar a se vestir que nem italiano. Ué, como é que italiano, Silvete? Absurdamente fabulous. Fabulous. É, quem tem a roupa deles, vai. São muito chiques, são muito estilosos, todo mundo aqui, sabe? É, é. Eles são... Você acha que eles são mais estilosos, Andresa? Ah, acho. E, Lucas, desde quando você tem talento pra ser Jacques Leclerc? Não tenho. Bom, vamos caminhar. Você sobrou pra gente, Lucas. Vamos lá. O castiçal. Vamos. A gente tem que vir aonde? Aqui. Uma steakhouse, gente. Vocês já viram uma steakhouse na Itália? Ô, 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 Lucas, você acabou de comer japonês, cara. Tá pensando já em carne? Pô. Ó, gente, aqui já tem o preço. Opa, relógio na Suíça italiana. 195 francos. Aonde? 175... Ah, os preços estão, né? Estão aparecendo. Então, Pera, o que a gente está fazendo agora é em direção ao lago, é isso? Sim, tentando achar o lago. Tá. Esse lago é bonito. Me parece que bem bonito pelas imagens que a gente viu quando a gente estava chegando aqui. Uh, muito curioso. Já consegue ver daí? Cadê? Você consegue ver também, Andresa? Só seguindo. Mas você vê o quê? A água ou o lago? A água. A água? Ó, tá de noite aqui onde a gente está, mas eu posso falar pra vocês que... Eu posso falar pra vocês que tem muito local aqui pra... Restaurante, né, Andresa? É. Comércio, esse lugar está bacana, é badalado, hein? Olha, pelo que parece aqui, Andresa, parece que o Suíço italiano é mais baladeiro que os outros. Cadê o Lucas? Ah, tá ali. Cadê? Senão ele some. Cara, galera, se deixar, o Lucas vai embora, mas ele vai sozinho, só depois de muito tempo que ele percebe que ele não está mais com a gente. Andresa, é bonito, hein? É. Parece ser bacana aqui também. Estamos chegando aqui, galera. E vou falar pra vocês que, apesar de ser vários takes aí que vocês estão vendo a gente, a gente ajudou bem pouco do... Por que é que a gente está... Muita loja. Muita loja. Eu acabei de dar essa informação, Andresa, você não está agregando em nada nesse blog. Andresa, você está vestido de Teletub, Andresa? Aqui vai ser eu, gente. Eu estou tripada, gente, senão eu não posso dar bandeira. Andresa, está rolando algum tipo de evento aqui, cara. A gente já andou no meio da pista, Andresa. Mas será que já está rolando? Não, é maior. Porra, não quero causar um acidente aqui. Oi? Hoje já teve. É bom, não dá mole. É isso mesmo, Lugano Bike Motions. Rolou uma... Rolou ou vai rolar uma competição de bike aqui. Ok, está de noite, né? Não dá para ver perfeitamente, mas dá para ter uma noção que esse lugar aqui é bem bonito, hein? É bem bonito. E é bem italiano, gente. Apesar de estar na Suíça, é bem italiano. Exclusive, parla italiano. Os prédios, tudo. Está bem bacana esse visual daqui. E olha, mais um lago gigante. Aliás, cara, a Suíça é cheia de lago gigante. Olha esse visual, galera. Olha isso. Bonito demais, né, cara? Eu quero ver isso aqui. Não, não. Foca em mim, não, galera. Foca só na imagem. Eu também sou bonito. Vocês estão olhando para mim ainda. Pode parar? Olha para trás de mim. Olha, tem construção aqui. Mas eu estou indo resisto. Olha, onde tem construção. Galera, falei o seguinte, Andresa, olha, durante um take para o outro, aproveita e dá uma olhadinha no seu celular aí o preço de alguns imóveis aqui em Lugano para a gente poder falar para a galera porque a gente vai tirar onda que sabe o valor de casa. Ah, Andresa, achei aqui, ó. O site é lugano.com.br. Pô, Andresa, pagou a milho com o Andresa. O que aconteceu? Parece que as coisas aqui são abertas mais às noites. Aberta mais às noites? É. Lucas, formula essa frase direito. Parece que aqui... Parece que aqui as coisas são abertas mais às noites. Fala inglês agora, duvido. Parece que as coisas aqui tendem a ser abertas à noite. Ok. Mas você acha que de dia eles fecham, Lucas? Ah, não. Ok. Temos valores aqui, hein? Um apartamento de cinco quartos, 180 metros quadrados. Andresa, Andresa, não finge que você não está lendo. Não sei se tem vista para o lago. Acredito que não. Um milhão e duzentos e noventa... Francos. Esse aqui é... Não, é euros. Está escrito em euros. Andresa, qual a diferença, Andresa? É o símbolo. Ah, tá. Então é euros. Então, quer dizer, assim, na faixa de um e meio, dois milhões, você compra provavelmente um imóvel aqui. Qual o tamanho desse aí que você está vendo? É, 180 metros quadrados, cinco quartos, um apartamento. Mas olha só, 180 metros, cinco quartos, os quartos são pequenos. É. Porque não é tão grande assim também, não. Andresa. Andresa. Ah, está aqui do meu lado. Estou achando que esse barco vai parar agora aqui. Estou achando não, ele vai parar. Será que não rola um passeio agora, Andresa? Não. Como assim não? Não? Por quê? Por que você acha que a gente chegou e o último passeio? Eles olharam para a gente, ó, os brasileiros, vamos falar que é o último. Eu posso ir. Oi? Vocês podem ficar, eu posso ir. O quê? Vocês podem ficar, eu posso ir. Lucas, Lucas. Pode fazer isso amanhã. Não, amanhã não. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, Andresa, aprenda. Andresa, você não gosta de ser vida louca? Eu gosto, eu vou. Então, então vamos, pô. Mas acho que vai estar fechando agora. Andresa, a gente quebra tudo, eu quebro aquele barco inteiro, Andresa, você não me conhece. O Lucas foi ali perguntar se a gente vai ter que comprar ticket para entrar nesse navio. Lógico que vai ter que comprar, lógico, né? Só que a gente vai ter que saber como. Só que o Lucas não fala italiano, ele vai ter que se virar aí. Está saindo uma galera daí, do navio. Será que é o que está acontecendo agora? Hoje não está tão escuro. Ainda. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Bom, a gente tentou ali, mas acho que hoje não rola mais não, Andresa. Não, tem que ser amanhã. Vai ter que ser amanhã. Mas pelo menos a gente viu como funciona. Se a gente conseguir fazer a noite também ia ficar bonito para caramba, hein? É. Galera, você já parou para pensar com o louco é isso? Tipo, você está num país, num país pequeno que é a Suíça, ok? Se me engano, tem as dimensões mais ou menos do estado do Rio de Janeiro. mais ou menos, ok? E aí você vai de uma cidade para outra e você está num lugar onde toda a cultura é diferente, as pessoas falam em idiomas diferentes, a comida é diferente. Então, parece que realmente você vai de um país para o outro. É uma coisa muito engraçada porque o local é diferente, a arquitetura é diferente. Então, realmente, parece que você está em outro país, mesmo andando poucos quilômetros, tipo, 100 quilômetros. Toda vez que eu como comida japonesa, toda vez, cara, comida japonesa com Diet Coke me dá trique zero na barriga, né? Vocês sabem o que que eu quis dizer. Ai, estou dando até devagarzinho. Todo vlog que eu faço comida japonesa acaba desse jeito. Impressionante, cara. e aí, o que você achou? eu gostei de tudo. Caramba. Um bom start. Dá pra você acelerar esse elevador, por favor? Não dá. A situação está crítica, não é? Está saindo. Disfarça. Já acordamos, estamos no dia seguinte começando outro vlog ao mesmo tempo e despedindo do vlog desse aqui. Então, já se prepara porque está acontecendo muita coisa aqui nessa cidade. Agora é o dia que a gente vai conhecer Lugano. Porra, está muito irado isso aqui, cara. Vamos dar um rolé. Galera, ó, você pede pra se inscrever, Andresa? Se inscrevam, comentem, e vêm dicas. Aquela, aquela bicicleta que a gente viu agora alguns takes atrás é agora, está acontecendo agora. Bora, bora para outro vídeo, galera, vamos lá. Valeu.